A CIDADE NO BRASIL 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 E agora? Deixa eu ver se está. Você sabe só com o seu braço aqui, pai? Não! Vamos pegar com o pau da vacina, espera aí. Não, jogou! Quem jogou lá? Quem que jogou? Dá uma filmadinha lá na noitica que tem ali na porta de casa. Jogaram até um sal lá para não vir o meu corpo. Não, é por causa da lesma. O pastor sabe disso. Pega aí, Zoe. Eita, bracinho curto. Tem que pegar um... O que? Olha que negócio que pega assim, é de macarrão. Tem que ir lá! Eu ia pegar aqui. Consegue? Ai, não consigo. Ai, não consigo pegar. Chama a dona Suzuti. Mamãe. Ouvi. Chama a mamãe. Mãe, mamãe... Mãe, mãe, mamãe, avião. Olha o avião. Avão, ela quer que fique aqui, parada, olhando. Filho, onde você quiser, filho, menos lá naquela casa. Oi, Zoe. O avião. O avião está indo embora. Dá tchau para o avião. Dá tchau para você. Tchau, avião. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mamãe, avião. É, avião. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Olha o avião de novo. Bye, bye. O avião foi embora. Abô. Abô, Zoe. Abô. Abô, já foi, já? Abô. Abô, já foi? Abô, já. É? Não. Abão. É, enquanto tiver avião, nós vamos ficar aqui. Cadê vai o avião? Cuidado, mãe, o bicho não ganhou o seu cabelo. Ai, meu Deus. O bicho ganhou o cabelo. Olha lá o avião. Coitado do bicho. Mamãe, o avião. É avião. Olha lá, olha o avião. O avião. Vai, vai. Bye, bye. Bye, bye. Abô. Abô. Já foi, já. Avan. Avião, então vamos brincar pra lá agora. Vem, vamos brincar. Mamãe. Oi, chuta. Dá chuta essa bola, curtinha. Chuta. Nossa. Então joga aqui. Ai, piada. Pega o avião. Pega o avião do Jai. Pega lá o avião pra Jai. Pega pra Jai. Agora joga pra ele. Joga. Joga o avião. Joga o avião. Olha a distância que ela jogou. Não, não, não. Jai, o chão vai. Dá a bola. Joga. Chuta a bola pra mãe. Bola. Bateu. Não. 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 Cadê a florzinha? Cadê a florzinha? Cadê a florzinha? Tá ali embaixo. Olha. Pega o que foi na florzinha. Eu tô pegando florzinha. Eu tô pegando florzinha. Vou jogar a bola lá embaixo. Bateu. O avião foi muito alto. Tá lá, ela. Tá lá. Pega o que foi na florzinha. Zoy a bola. Deixa eu chutar. Nossa, que coisa. Onde você pegou essa florzinha? A bola. Olha que florzinha linda. E agora já era. A bola. A bola. E agora? E agora, Zoy? A bola. E agora, Zoy? Ai, agora. Dá bye-bye pra bola. A bola. Acabou. Bye-bye. 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 Bye-bye, Zoy. Olha esse sal aqui. Mamãe. Pes. Após. Vá, vá. Vá, vá. Pes. Pes. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Ih, a vó, vá não cansa ele. Agora tem que pedir pro vovô. Vá, 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 vá. Olha lá. Aqui, ó. Na carne aqui, ó. Ó. Então dá tchau. Dá tchau pra todo mundo. Zoy, dá tchau, Zoy. Olha lá, Zoy. Dá tchau pro vião, Zoy. Olha lá, Zoy. Dá tchau pro vião, Zoy. Olha lá. Ele fica desesperado. Você quer avião? Tá, então vamos pegar avião. Tchau. Tchau, Zoy. Tchau. 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 Tchau.